Matemática, simples, simples, simples e prática, prática. Essa videoaula foi feita para você, que é aluno do segundo ano do ensino médio, que está fazendo as atividades do PET. Nessa videoaula, eu mostro o tema proposto aí no PET para essa semana de uma forma bem simples e ilustrada, para que você entenda de fato o tema que é proposto. Não copie somente as respostas, mas entenda como que é feita a atividade, depois possa fazer outras nas provas dos vestibulares e do ENEM, certo? Especialmente para os alunos do segundo ano do ensino médio, eu trago aqui dentro do tema Sessão Transversal de um Prisma, da página 20 da apostila do PET, a correção das atividades 1, 2, 3 e 4, semana 3, segundo ano do ensino médio, plano de estudo, tutorado, volume 6. É, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, muito obrigado aí pelo retorno, vários comentários, isso deixa a gente muito motivado. E eu que já gosto de matemática, então, passo a gostar muito mais e faço com muito mais prazer as videoaulas para que você, como eu, passe a gostar de matemática. Eu acho esse tema abordado aqui nessa semana do PET um tema muito legal. Geometria espacial é um tema muito legal. Geometria espacial, vem que o tema é legal. Geometria espacial, vem que o tema é legal. Antes de iniciar a correção da atividade, eu quero aqui mandar um abraço a todos os alunos da Escola Estadual Emília Maria Diniz, de Minas Gerais. A atividade número 1 diz o seguinte, dois planos interceptam um cilindro circular de altura H, determinando duas seções desse cilindro. Esses planos são paralelos aos planos das bases desse cilindro, sendo que cada um deles está a uma altura de H sobre 3, ou seja, um terço de uma de suas bases. As duas seções obtidas desse cilindro são... Então, nós vamos aqui nos ater ao enunciado. Dois planos interceptam um cilindro circular de altura H. Cilindro. O que é um cilindro? Olha aqui a forma de um cilindro. A altura é H, ou seja, não está definida. Pode ter qualquer altura, vale para todos os cilindros. E diz que dois planos interceptam esse cilindro e que esses planos são paralelos aos planos das bases. Então, vamos aí fazer o corte rápido. Corte rápido. Olha que bacana. Então, aqui, esse círculo formado é paralelo a esse círculo da base. Como são dois planos, cada um vai interceptar o cilindro a um terço da altura, em relação à base, em relação à tampa aqui, aqui dá um terço. O outro também vai interceptar a um terço da altura aqui da base superior, ou seja, da tampa, né? Vamos popularizar aqui a nossa fala. É como se fosse aqui uma lata de óleo, isso aqui fosse a tampa, se fosse o fundo. E aqui interceptou. Dois planos amarelos aí. Agora, vamos ver qual a afirmação é verdadeira. A primeira propõe que, quando os planos interceptaram aqui o cilindro, formou dois círculos congruentes às suas bases. Ou seja, com as mesmas medidas, mesmo raio, mesma circunferência. Veja que isso é verdade, porque se você prestar atenção no fundo aqui, e nesse círculo formado, são congruentes, são iguais. A gente não pode dizer que são iguais, porque um está aqui, outro está aqui. Mas são congruentes, tem as mesmas medidas, né? Agora, se analisar a base superior também, e esse, olha, ele e a base superior tem o mesmo tamanho, exatamente. Está vendo? Então, Zé Joinha, meu amigo, meu ajudante, qual é a alternativa correta? É a letra A. Muito bem, letra A. O Zé Joinha estava lá paradão, e eu dei uma animada nele, ele está vindo me ajudar. O Zé Joinha está aí na apostila sua do PET, pode observar que uma hora ou outra ele aparece. Agora, a atividade número 2 propõe o seguinte, dois planos interceptam um prisma de altura H, determinando duas seções desse prisma. Esses planos são paralelos aos planos das bases desse prisma, sendo que cada um deles está a uma distância de um terço de uma de suas bases. As duas seções obtidas desse prisma são, olha, diz que é um prisma, não fala mais nada sobre o prisma, ele pode ser reto, pode não ser. Certo é que dá para a gente resolver. Imaginemos um prisma quadrangular reto. Pode até não ser reto, não tem ângulo reto que indique isso, mas pode ser ou pode não ser que tem que valer para todos. Quando diz um prisma e não diz se é pentagonal, quadrangular, hexagonal, então você tem que considerar todas as possibilidades. Vamos analisando aí as afirmações. E diz que um plano intercepta esse prisma, então corte rápido. Olha que bacana, né? Como são dois planos, mais um corte rápido aí. Olha, diz que forma dois círculos congruentes às suas bases. Círculos? Nesse caso, não formou. Então, como tem que valer para todos? É falsa essa afirmação. Letra B. Duas regiões poligonais congruentes às suas bases. Ora, se esse plano é congruente à base, se esse plano é congruente à base, forma duas regiões poligonais congruentes às bases. É verdade essa afirmação. Quando diz aqui duas regiões poligonais congruentes, cujas áreas são um terço da área de uma de suas bases, não é verdade, né? Aqui é exatamente o mesmo tamanho. Aqui na letra D, dois círculos congruentes. Primeiro, aqui nem formou círculo. A letra E. Duas regiões poligonais congruentes, cujos perímetros são um terço do perímetro de uma de suas bases. Nada a ver. Porque o perímetro é igual ao perímetro da base. Aqui, a região formada, se você conferir esse perímetro, é o mesmo perímetro da base. Então, a alternativa correta é a letra B. Não é mesmo, Zé Joinha? Beleza! Então, letra B. B de bom dia, de boa tarde, de boa noite, de bons estudos. Vamos agora à correção da atividade número 3, também muito bacana, que diz o seguinte, a figura a seguir é um prisma reto. O que é um prisma reto? É um prisma que fica em pézinho, como se o pedreiro fosse fazer uma parede e colocasse um prum aqui para ela ficar em pézinha, né? Então, por isso que é um prisma reto. Esse prisma foi interceptado por um plano paralelo aos planos de suas bases. A seção resultante é representada por 1. Então, vamos fazer um corte rápido aí. A seção resultante é representada por 1. Então, olha aqui a seção resultante, bonitinha, bacaninha. Vou até dar um destaque nela aqui para você, olha. Então, essa seção formada é o quê? Um triângulo? De forma alguma, não é? Um retângulo? De forma alguma, não tem ângulos retos aqui. Um quadrado? Ora, muito menos. Um hexágulo? Sim, por que um hexágulo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágulo, né? Tem seis lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, Zé Joinha, qual é a alternativa correta, meu menino? É a letra B. Valeu. Letra D. D de Deus, que abençoe a mim, que abençoe você que está assistindo aí, que nos abençoe a todos. Atividade número 4. Atividade número 4 diz o seguinte. Um cilindro circular e um prisma de base quadrada são interceptados por um plano paralelo às suas bases, determinando em cada um desses sólidos uma seção. As seções obtidas desse cilindro e desse prisma são respectivamente. Então, vamos aqui primeiro construir o que se pede para fazermos a análise do que se afirma sobre a situação. Um cilindro circular. Está o bonitão aqui, cilindro circular e um prisma de base quadrada. Está aqui um prisma de base quadrada. Uma, duas, três, quatro. Aí vem um plano de lá para cá e... Então, agora a pergunta é a seguinte. As seções obtidas desse cilindro e desse prisma são respectivamente. Essa seção aqui. O que é essa seção aqui? Com certeza. Um círculo, né? Um círculo cuja medida do raio é menor do que a medida do raio da base? Nunca. A medida do raio desse círculo é a mesma medida do raio da base. E aí diz o seguinte. E um quadrado cuja medida do lado é menor do que a medida do lado desse prisma? Vamos ver. Olha, não é. É a mesma medida. Então, está fora a alternativa A. Ela é falsa. A alternativa B é um círculo cuja medida do raio é menor do que a medida do raio da base desse cilindro. Já vimos que não. O raio tem o mesmo comprimento. E um quadrado cuja medida do lado é igual à medida do lado da base desse prisma. Então, deu certo para uma parte, mas não deu certo para a outra. Falso, né? A alternativa C diz o seguinte. Um círculo cuja medida do raio é maior do que a medida do raio da base desse cilindro. Falso. Os raios são iguais. E um quadrado cuja medida do lado é maior do que a medida do lado da base desse prisma. Falso. Mais falso ainda. Agora, a letra D diz o seguinte. Um círculo cuja medida do raio é igual à medida do raio da base desse cilindro. Olha, está começando a melhorar. E um quadrado cuja medida do lado é menor do que a medida do lado da base desse prisma. Aqui que tornou falsa a afirmação, né? Porque não é menor, é igual. Por último, um círculo cuja medida do raio é igual à medida do raio da base desse cilindro. Verdade. Olha, o raio dessa seção formada tem a mesma medida do raio da base do cilindro. E um quadrado cuja medida do lado é igual à medida do lado da base desse prisma. Verdade. Então, Zé Joinha, qual é a alternativa correta, menino? É a letra E. Letra E é de esperança. Esperança de que você esteja entendendo geometria espacial porque é um tema muito legal. É muito legal. É muito legal. É muito legal. E assim eu finalizo a correção das atividades da terceira semana do PET volume 6 do segundo ano do ensino médio, convidando você para assistir a correção da semana 4. Dentro, em breve, eu estarei elaborando com o maior carinho para você videoaulas para que você entenda realmente e goste de geometria espacial. Porque é um tema muito legal. Então, até mais. Aqui é bom estudar, vem que é bom aprender, e para facilitar, vem que é bom aprender, e para facilitar. Curte o canal do Vovó e dá um like. Aqui é bom estudar, vem que é bom aprender, e para facilitar, eu vou ajudar você.